Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês ainda vão se arrepender, beleza? Enfim, dito isso, né, mano, dado o recadinho, que a gente, inclusive a gente tá chegando aos 16 mil, então deixa o like, se inscreve no canal e ativa a notificação. A gente tá aqui pra um react, mano, do céu, de uma música que eu tô viciado, mano. O VMZ, né, rei dos piratas, mano, pro de Joe Satin, Satã, Satã, na verdade é John Sands, né. Enfim, VMZ, pra quem não sabe, é um baita de um... mano, eu não sei nem o que falar desse cara, mas eu sou viciado no Opai, Kawai, tem ali o Zetsu, cara, tem Lois Lane, Rick and Morty. Cara, eu vou contar toda a minha playlist, mano, é praticamente o Burnout, 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 Caraca, mano, que é do Geek Music, que ele fez lá com o beatzinho do Sidney, que é foda-ba-garagem. Eu sou fã, mano, de carteirinha do VMZ, então salve, salve, VMZ, se um dia tu ver isso aí, mano, é nóis, cara, é zica mesmo. Enfim, a gente tá aqui, como eu falei, rei dos piratas, que outra música que eu tô assistindo, ó, arrepiado, mano. Então, bora lá, mano, botar essa musiquinha, tela direct pronta, então é nóis, deixa o like, valeu, faloas e bora escutar. VMZ fica melhor com o headphone, letra na descrição. Filho de pirata, tu parou, tu parou, tu parou, todos os meus inimigos tombaram, tombaram, eu mandei pra falar de fato, saí do bloco de notas, por bloco de blocos, filho de pirata, tu parou. Todos os meus inimigos tombaram, tombaram, eu mandei pra falar de fato, saí do bloco de notas, por bloco de plan. Terra à vista, tô com o som novo, batendo e bombando na pista, pista, minha tripa ilugrando, dançando com a minha mamacita. Não pode olhar todo pro meu bonde, porra, na madruga, sei aonde cê se esconde, porra, na madruga, sei aonde cê se esconde, segue o mapa. Eu vim do caribe pra Cancun, matei sua boca, toma no chão, hoje é só banho de salo. Mano, eu sei bem, eu sei vou quem, notas de cem, pra me peitar dentro dos sete mares, desculpa, mas mano, eu não encontrei ninguém. Mano, eu já matei o Kraken, navego no vendaval, eles tão falando mal, mas todos eles pagam pau, todos eles pagam pau. Ei, 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 mano, eu já matei o Kraken, navego no vendaval, eles tão falando mal, mas todos eles pagam pau. Brota na sala do Capitãozinho, Paralas, Paralas, pide o mapa do tesouro, tô aqui. Paralas, Paralas, pide o mapa do tesouro, filho de pirata, tubarão, 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 todos os meus inimigos tombaram, tombaram. Eu mandei pra vala de fato, saí do bloco de notas, pro bloco de placos, filho de pirata, tubarão, todos os meus inimigos, tubarão, tumbarão. Eu mandei pra vala de fato, saí do bloco de notas, pro bloco de placos. Se tem Junubi, lança a Kesari, é o Yongzi, levo pro Kari. Se tem Junubi, se tem Junubi, mas a Kesari, é o Yongzi, levo pro Kari. Ouro, sou Capitão, 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 levo pra tripulação. Filho de pirata, tubarão, 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 todos os meus inimigos tombaram, tombaram. Eu mandei pra vala de fato, saí do bloco de notas, pro bloco de placos, filho de pirata, tubarão, todos os meus inimigos tombaram, tombaram. Eu mandei pra vala de fato, saí do bloco de notas, pro bloco de placos. Caralho, mano, que som, mano. Olha só, Boltzinho, cara, sensacional, mano. Deixa passar a equipe ali. Temes oficial, caraca, mano, só gente top, bagarai. Que clipe, mano, que clipe. Mano, é minha música favorita no momento, tá ligado? Vocês não tem noção a quantidade de vezes que eu já assisti essa delícia, já ouvi, já assisti. Ó, eu tô só por um beat novo do VMZ, mano. Porque assim, ó, mano, tu sabe, né? O cara lança é hit, mano. É hit na hora, tá ligado? Eu chego a ficar arrepiado quando... Enfim, mano, eu curto demais as músicas dele. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa muito like, se inscreve no canal. Tem muito vídeo no canal, mais de quase 950 vídeos pra vocês darem uma olhadinha lá. E principalmente, mano, principalmente, já comenta aqui se vocês gostaram tanto quanto eu. Se vocês querem um outro react do VMZ que eu não tenha trazido aqui, né, no canal. Eu aposto que eu trouxe, tá ligado? Mas enfim, comenta aqui que eu vou trazer pra vocês. E é isso, mano. Então deixa o like. Valeu, falouz e fui.